Somos prefeitos lindos. Ei, ele disse que queria que a gente fizesse um pet shop pros gatos. Vamos pegar esse aqui de uma vez? Sim, é uma ideia bem melhor e bem mais maldosa. Para, pode soltar meu pet shop, prefeito Handinger. Prefeitos, vou ligar pra Patrulha Canina. Super filhotes prontos para a superação, Raider, senhor. Obrigado por virem rápido, filhotes. Parece que o prefeito Handinger deu um jeito de criar um monte de super clones dele mesmo. Nossa, aí tem um monte de prefeitos. Os clones pegaram o pet shop da Kate com ela e a Kali dentro da loja. Ah, não! Então precisamos detê-los. Pra essa missão vou precisar do Super Chase. Use sua super velocidade pra alcançar a horda de prefeitos e pará-los. Essas patinhas poderosas asseguram a lei. E Super Rubble, precisa usar sua super força pra levar o pet shop de volta. O Super Rubble está a postos. É isso aí! Os super filhotes estão com tudo! Tem uma trilha de pedaços da loja desaparecida. Chase, siga essa trilha e alcance os prefeitos. Então, olha. Se conseguir... Se conseguir... Oh, oh! Temos companhia! Os super filhotes! Sim! É melhor te existirem agora. Não mesmo! É só ele que sabe! Oh, 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 oh! Raido, eu achei eles! Estão na floresta perto da desfiladeira. Nós já vamos pra aí! Oh, 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 oh! Podem parar aí mesmo, prefeitos clones! E soltem já esse pet shop! Não precisamos obedecer eles. Somos super clones. Vai, 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 vai! Nossa, é bem alto! Oba! Oh! Ah, não! Ops! Vamos embora daqui! Kate, vocês estão bem? A gente tá bem! Mais ou menos! Como vamos tirá-las de lá? Vamos precisar da ajuda de mais super filhotes! Marshall, precisamos de você no desfiladeiro! Tô pronto, pronto! Super resgate! Aí estão vocês, clones do meu tio prefeito! Agora, venham comigo de volta pra cidade e façam tudo o que eu mandar! Assim, eu vou virar o super prefeito! Essa ideia é ridícula! Sim, precisamos voltar e pegar aquele pet shop antes que os filhotes façam isso! E o que estamos esperando? Vamos! É, demorou! Esperem! Não! Parem! Esse plano dos clones parecia uma ótima ideia mais cedo! Eu tô aqui, Ryder! Ótimo! Super filhotes! Tá na hora de energizar! É, agora! Aí sim! Poder filhote! Marshall, precisa dar um super pulo com energia pra tirar a Kate e a Kali de lá! Rápido! Coloque seu super veículo pra voar e desça até lá! É pra já! Marshall! Vou tirar vocês daqui! Segurem firme! Valeu! É o trabalho de um super dia! Se vocês não vierem comigo, minha jaula de prender clones vai ajudar com isso! Ryder! Os clones voltaram! Rubble, precisamos de um super golpe energizado! Tá na hora de detonar! Meu pedaço de meteoro! Pior dia com super poderes de todos! Chase, use seu latido sônico pra tirar o Pet Shop de lá! Pega, Rubble! Salvaram o Pet Shop! Todos vão ganhar um super banho quando chegarmos em casa! Isso sim, é um trato super ótimo! Obrigada por tudo, Ryder! Ah, de nada! Sempre que tiver prefeitos demais, é só latir por ajuda! Pronto! Esse aqui era o último! Oh, tem que fazer isso mesmo! Eles eram tão bonitos e inteligentes! Tão... Eu! Desculpa, prefeito! Mas esses clones causaram muito problema! Parece que seus gatinhos também não querem mais os clones! Um tio prefeito é mais do que o suficiente!